Ora pessoal, olha o tamanho dessa Curimata Curimata, 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 Piranha, Piranha Eu vou passar com o caiaque em cima do Três Maia, para esse loto sair Aqui, passa aqui Agora eu volto, volto a vinha assim Agora eu faço assim Assim, agora eu faço assim Agora eu faço assim Tirando o outro de cima do Três Maia Tem uma casa de enxu ali, pessoal Tchau É assim que tira Três Maia, pessoal Estou ensinando para vocês De caiaque Você junta as duas pontas, olha Aí você vai puxando as duas pontas Fica fácil para fazer, olha Você vai puxando as duas pontas, olha Se tiver algum lodo, alguma coisa Vai tirando Pior que eu vou fazer Eu não vou ter feito um negócio aqui Eu acerro Peraí Sai fora do lodo Sai fora do lodo, pessoal Não tem nada, pessoal Brincadeira Eu sei porque não pegou Porque esse Três Maia aqui Ele não funda Ele fica em cima Para pegar as vermelhonas Tem que fundar Para pegar as piranhas Tem que fundar Se elas andam no fundo Por isso que não pegou Meu Deus Pegou nada Será que não vai pegar nenhuma Ah, pegou Pegou foi nada Nem batendo não está Senti bater Mas Tem pressão minha Pegou 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 foi nada Oh, meu Deus Nem uma vermelhinha Jesus Pegou nada Essa rede Ela não desce Ela não afunda Essas boias que ele botou Ela não afunda não Ele tinha que ter botado Mais chumbo Menos boias Ele botou menos Menos chumbo E botou muita boia Aí já era Pegou foi nada É, pessoal Não pegou nem uma vermelhinha Para a gente ficar alegre É assim mesmo Pescaria é assim mesmo No dia da caça No dia da peixe No dia do pescador Tchau, tchau. Tchau. Uma corimba está aqui. Outra corimba, mais outra. Três corimba. Três corimba, pessoal. Eu vou lá olhar. No seu três mais lá não pegou nada. O seu três mais não pegou nada. Lá, moço. Ó, você tem que botar mais chumbo, que é para ele descer para o fundo. Senão não pega, não. As corimbas e as piranhas vermelhas andam no fundo. As boias ficam em cima e não descem. Esse meu aqui pegou três corimbas. Nada. É o que eu estou falando, moço. Você tem que botar mais chumbo, que é para descer. Ô, meu Deus. Então tem que tirar a boia e botar a boia pequena. Então tem que tirar mais boia. Tu fez para pegar tilápia no raso? Pegando as coribonas. Passou na... Vou lá. Passou no raso. Passou no raso морpants. Passou no raso... Passou no raso. Então, vamos lá. E aí pessoal, olha aí, estou tirando três mais aqui, uma corimba, piranha, ver se tem mais alguma coisa aqui pessoal, outra piranha, uma piranha vermelha pessoal, pequenininha, olha, ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ir lá. Amarrada não. Aí é para pescar tilápia, no lugar raso, para pegar piranha aqui, a boia tem que descer. Aqui é fundo, moço. Aqui tem dois metros, tem 20 metros, moço, tem que descer. Aqui, eu peguei piranha aí, olha. Vou tirar sim. Vou tirar. Se você querer pegar piranha, tem que tirar. Então, você não quer pegar peixe. Estou no caiaque, não dá para tirar não. Só falar para mim o que aconteceu. As boias, olha lá, está vendo? O mato ficou tudo na boia, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar, amarrar aqui no carro, arrastar, tirar do mato para puxar ele, porque as boias, as suas boias ficam tudo em cima. Você colocou muita boia e pouco chuva. Não, moço, esse aí é o canal para pegar tilápia, para pegar outro peixe que é raso. Um, dois metros de fundo dura é o canal, mas aqui na barragem não é. Pega aqui que eu vou tirar as outras suas ali, olha. Um, dois metros de fundo aí através da terra, sentimentos são derpes e deixando a porta para pegar outros. Porque esses dois�로 nos perguntar nestaимо. Vamos lá, como os eventos chamam? Vox de vino, então nosろう que pensei que era bem. Ahnoraque. Vox de – Tea – O – Guarda aqui, diesem Titoria, Ahnoraque official – Porta do Vox de Um, dois, Vamos lá. Bilo, eu estava falando de Piau. Pega aqui, Cizinho. Oi, Cizinho. Piau. É um Piauzão, né? Três pintas. Piau três pintas do bom. Esse é o bom. Esse aí é o verdadeiro. É o verdadeiro, é. Tem três redes aqui, véi. As trelinhas, né? É. Nós desembola depois, né? Fazer o que? Você não sabe tirar o três. Eu sei, moço. É que tem que tirar de um a um. Pera aí, pera aí, pera aí, para não escapar. Pera aí, ô. Não tira não, véi. Olha. Cuidado. Para não escapar. Aí. Isso aí nada mais, nada menos. Ué, já separou aí, véi? Separei, mas disse, separa aí. Não, porque aí é o seguinte. Mescla aí. Eu não quero pegar com a mão, não, é? Não, eu quero espalhar. Eu não quero sujar a mão. Espalha, ué. Eu não quero sujar a mão, não. Eu não quero sujar a mão, não. Não, é? Isso aí eu só vou tirar aqui as... Eu vou matar aí, que não foi de anzol, Mas o resto aí é de anzol, aí, ó. Foi trabalho para mim de fazer isso. Mas o que eu vou matar, é? Só se eu vou matar, que não foi de anzol, que ele pegou no... Agora o resto aí, ó, de anzol, aí, ó. Agora, ó, eu agradeço. Primeiramente, nosso bom Jesus Cristo. Segundo, minha gloriosa cachaçinha boa. É isso que eu ia falar. E minha matadora de sede, que é minha cervejinha escove gelada. Ó, é. Isso aqui não tem pareia, não. E aí, o resto, só Deus que manda. E um amigo como o Danga, aí. Espera aí. Esse amigo velho aqui, ó. Gente boa, louro. Entendeu? Falta o nosso outro amigo aqui, que é o Biloura. Gente boa pra caramba. É o pai de Danga. É o pai desse... Gente boa aí, ó. Meu nome é E.T. Vilso, mas o apelido é Danga. Danga. Estamos juntos e misturados, galera. É, a pescarinha de hoje é essa aí, ó. Esqueci de pegar meu boné, Cizinho. Meu boné, ó. E.T. Vilso. E.T. Vilso. E.T. Não é nome de gente, não. E.T. Vilso. Isso aí não é nome de gente, não. Mas tudo bem, não vou considerar agora. Danga é nome de gente. Ei, Cizinho. O anzol que você fez com cerca de arame. Aí foi que pegou esses piranhão aí. Pegou foi aquele anzol. Olha ele aí. Olha a figura. Mostra a boca aí, Cizinho. Eita, porra. Olha a figura. Ah, 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 ah. A boca dessa cara. Pega no gorgume. Ah, 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 ah. E um golinho. Que vai tomar sou eu. Mostra os dentes aí para a galera. Olha aí, já está mostrando aí. Aqui, moça. Aí, aí, a dentadura dela aí, ó. É. É isso mesmo. Pena para qualquer um. Olha, 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 olha as grumatazinhas. Olha como é que está isso aqui, ó. Essa aí tem uns dois quilos, tem Cizinho. Mais ou menos isso aí. É. Os dois quilos? Mais ou menos. Vai fazer o quê, né? Olha o negão, olha o negão. Olha o negão. Que era a única pessoa que não podia ficar. A única figura que não podia ficar fora desse baralho aí. Olha o apari. Olha aí, ó. Olha o negão aí, ó. Ave Maria, bateu no manzal pesado na risca viva, hein. Na risca viva. E aspirando. Ave Maria, olha aqui uma coisa. O tipo nada, é. E a gente passa sempre aqui. Aí é o velho Tuca. Agora, olha uma coisa inédita aqui, ó. Isso aqui é uma coisa inédita. Isso é o quê? Na barragem de Anagé, é coisa inédita. Só o velho Cizinho vai pegar isso aqui, ó. É o Piau Três Pintas. Se chama Piau Açú. Piau Açú, é? É. Aí, ó. Olha ele aí, ó. Mas ele tem três pintas, não tem não, Cizinho? Olha o Piau Açú aqui, porque a outra está aqui, logo aqui, ó. Ah. Uma, duas, três, ó. Três pintas. E a quarta fazendo aqui, ó. Quanto mais ele vai crescendo, mais a pinta vai pintando. Ah, olha aí o Piau Açú aí, ó. Ah, vagabundo. Estou ali na área. E aqui, ó. Aqui é de anzol que pega aqui, ó. É no milho verde. É no milho verde. É isso mesmo. É isso, d'anga, né? É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma